A gente vai estar falando pessoal sobre os documentos necessários para o credenciamento na caixa, hoje tá eu aqui e o Thiago, a ideia é que toda semana a gente possa estar abrindo uma livezinha rápida, principalmente nesses últimos momentos aí antes da abertura da edital. Thiago, eu vou compartilhar aqui e vou estar como confitrião, beleza, para você poder compartilhar a sua tela, mas antes da gente começar já peço para a galera que está aí com a gente na live, estar compartilhando o link, mandando para o seu sócio, mandando para o seu amigo, mandando para aquelas pessoas que você sabe que é relevante aí nesse momento de credenciamento da caixa, que você possa estar ali tirando uma receita recorrente, tem gente que já constrói, então sempre é importante a gente que gosta de reiterar isso, né Thiago, você não precisa largar aquilo que você faz se você é funcionário de alguma empresa, tem sua estabilidade e quer fazer isso como renda extra, top, se você já constrói e você quer trazer agora mais essa atribuição para trazer uma receita recorrente para sua empresa, ótimo, se você está entrando no mercado agora como recém-informado e essa quem sabe é a primeira oportunidade sua enquanto profissional, também não tem problema nenhum, é isso Thiago, todo mundo pode estar realizando ali o credenciamento junto ao banco, e aquela história, não fez agora, cara, só depois de 5 anos, eu estou aqui nos Estados Unidos, Thiago, sim, que está se credenciando com a gente, tem até um rapaz chamado André, ele até lá do Rio de Janeiro, ele está entrando com 3 empresas de credenciamento, aproveitando porque no último edital, há 5 anos atrás, quando ele soube, o edital já estava feito, então pessoal, já façam esse favor aí, compartilhem com seus amigos, com seus amigos e vamos aqui para esse passo a passo do credenciamento, o que a gente tem para hoje aí, Thiago? Então, Diego, hoje a gente está falando um pouquinho, fazendo um apanhado geral para quem não conhece nada do mundo do credenciamento, quem quer saber o que é essa oportunidade que acontece em 5, 5 anos e que está para acontecer com expectativa agora já em abril, tá? Para você entender como é que é esse processo de credenciamento, logicamente você que assistiu ao live com a gente, que a gente já falou na semana passada, Diego e com o Luiz, já pôde perceber que não é contratação de pessoas físicas, esse é o primeiro ponto, por quê? Porque com isso, para isso, contratação de pessoas físicas, a modalidade de um banco público precisaria ser por meio de um concurso público, então aqui a gente está trabalhando com cadastramento de pessoas jurídicas, né? De empresas. E é isso que a gente vai focar um pouquinho em nossas adições aqui hoje, tá? Beleza, a empresa, o que eu preciso fazer? Então, você começou fazendo um adendo muito importante, Diego, que é a atividade de credenciamento não ser de dedicação exclusiva, tá? Ela pode ser uma atividade que seja a principal, que assim como com a gente, desde 2012, a gente atua com credenciamento, sempre apresentou mais do que 60% do nosso faturamento, atividade de credenciamento, e a gente usou algumas estratégias aprendendo aí a duras penas em três processos de edital de credenciamento, que tem apenas na caixa econômica, no caso, e a gente conseguiu realmente fazer isso um plano de negócio. Então, eu estou querendo falar aqui para aquelas pessoas que querem empreender, que têm uma visão de empreendedora na área da construção civil, ou engenheiro, ou a pessoa que vai querer escalar com uma empresa de engenharia civil. Então, tudo começa por onde, Diego? Tudo começa por uma oportunidade. Então, a oportunidade já está bem clara, que é quando dá a abertura do edital de credenciamento. Então, não adianta você se preparar daqui a um ano, dois anos, e deixar tudo arredondinho, que você é responsável de técnico, você não vai ter a oportunidade máxima, que seria o quê? O principal banco público, que domina aí praticamente 80% das demandas de atividade de credenciamento, que seria a caixa econômica. E essa oportunidade, como já falei, é para agora, para esse ano 2024. E por que é para 2024? 2024, sempre tem que estar reiterando, já faz cinco anos que, assim como eu e outras empresas que já estão como engenheiro credenciado junto ao banco e caixa econômica no caso, que o edital com vigência de cinco anos está se encerrando. Foi de 2019 e agora de 2024 vai encerrar. Com isso, para que o banco continue em evolução com as suas atividades e habitação, áreas governamentais, eles precisam cadastrar as empresas que estavam novas, que tem que demonstrar interesse novamente, as que estão em atividade, e as novas empresas que desejam pleitear esse credenciamento. E aí, só para dar um resumo básico, você não vai ser um concurso público, você vai comprovar que sua empresa é de engenharia, de arquitetura, e você tem responsáveis técnicos para uma centena de atividades que tem lá, você pode escolher aquelas que sejam mais interessantes. A gente, na nossa mitoria exclusiva, a gente passa o beabá do que é mais recorrente, o que é mais interessante para você. E aí, começou com oportunidade... Ele pode ser o cara que está se formando agora, ele pode ser o cara que já tem uma empresa, ele pode ser o cara que já atua no mercado imobiliário, Ele pode, inclusive, não ser do mercado imobiliário, abrir a empresa e colocar os responsáveis técnicos para trabalhar para ele, não é verdade? Pode tudo isso aí, dar essa margem e flexibilidade de tudo isso aí que você falou. Ele não tem dedicação exclusiva, ele vai continuar construindo, vai continuar atuando com as suas condições, mas ele vai precisar o quê? A oportunidade. A oportunidade é o primeiro ponto. A oportunidade vai ser agora, você tem que se preparar antes, porque o edital, quando dá a abertura, dura 30, 45 dias em média e você vai ter que habilitar a sua empresa e habilitar os seus responsáveis técnicos para atuar em escala, para conseguir alto saturamento, assim como a gente já consegue aqui pela nossa empresa. Então, tendo essa oportunidade aqui surgindo, você precisa primeiro... Bom, velho, eu já atuo na construção civil, já tenho empresa que precisa necessariamente ser de serviço de engenharia ou de arquitetura, que é o objeto desse credenciamento, e com isso, ele cadastrando com essa empresa, ele pode dar os segundos passos para poder fazer o cadastramento, tá Diego? Então, o que ele faz? O cara lá, como você disse, é construtor, é empresário, não é sumo sapo técnico, não tem problema. A empresa é dele, ele vai contratar engenheiros e arquitetos com a sua empresa junto com o que pede o edital, ele vai deixar essa pessoa no seu quadro técnico, esse profissional, e esse profissional vai desenvolver as atividades por ele na empresa. E aí, primeiro, o que é que precisa ser feito, tá? Você tem uma empresa de engenharia, não basta você ter só essa empresa de engenharia, você vai ter que fazer o quê? Primeiro passo, definir quem são os responsáveis técnicos que vão atuar para você na sua empresa. O KINAI, qual é o KINAI dessa empresa ativa de engenharia? Ele vai fazer empresa de projeto, empresa de investimento, qual é a empresa, né? Qual é o KINAI? Pronto. Quando você abre uma empresa, qualquer uma que seja, você tem que fazer uma consulta ao Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, famoso KINAI. Esse Cadastro Nacional, ele vai definir qual é o foco de atuação da tua empresa. Para o edital de credenciamento, ele não fala explicitamente serviço de engenharia, serviço de arquitetura, mas são esses dois serviços no KINAI principal que a tua empresa tem que ter no KINAI. Então, olha lá o cartão do CNPJ, se você, quando dá a constituição da sua empresa, se você já é empresário da Constituição Civil, se você elencou essa atividade como uma atividade de engenharia, serviço de engenharia ou serviço de arquitetura, Diego. Se você tiver essas duas KINAI, já garante a possibilidade de você estar em afinidade com o que pede o edital de credenciamento. Se o cara não tem uma empresa de engenharia e arquitetura, ele pode abrir uma empresa? Então, ainda há tempo, ele poderia começar uma empresa do zero? Ou o banco exige uma empresa com muita experiência? Ou essa empresa pode ser do zero? Não, pode ser do zero, Diego. Assim foi comigo em 2012, quando a gente entrou no primeiro processo de credenciamento. Poucos meses antes, a gente abriu a empresa com essa condição, tentar serviço de engenharia, serviço de arquitetura para estar em afinidade com o que pede no edital. E quando dá abertura, ele tinha meses de abertura. Ou seja, a gente comprovou toda a documentação e se habilitou em 2012 com a empresa recém-constituída. Não precisa comprovar tempo de serviço, não precisa comprovar anos de experiência, basta seguir o mínimo que é exigido para o edital de credenciamento. Top. Show de bola. Então, o cara pode abrir uma empresa do zero, atividade no KNAE, serviço de engenharia e arquitetura, ele vai ter ali o responsável legal e o responsável técnico. Então, a gente vai ter o responsável legal e não precisa necessariamente ser da área da condição civil e você vai ter os responsáveis técnicos, que são aqueles caras que vão, de fato, executar. E eu vou começar a definir se é responsável técnico, era isso que eu estava falando, era? É. Aí você vai ter, dentro da sua empresa, você vai ter esse responsável técnico para você desenvolver as atividades. Esse responsável técnico, Diego, ele vai ter que comprovar certa experiência em algumas atividades que são, diga-se de passagem, são simples de se solucionar, tá? Então, aquelas pessoas que nosso foco, desde 2019, a gente vem trabalhando com a ministra do curso de avaliação, ministrando procedimentos, mentorias para você se credenciar, e a gente tem muita gente que atuou desde 2019, e a grande maioria delas está ali na sua faixa de até dois anos de formado. Ou seja, com pouca experiência e conseguiu se credenciar e atuar com alto nível de demanda. E aí, o que acontece? Você vai ter que fazer, definir esse profissional, que esse profissional pode ser um arquiteto ou engenheiro, e que pode ser, inclusive, você mesmo, o dono da própria empresa do engenheiro, que acontece também. Você vai ter que registrar esses profissionais no conselho, devido, quer seja o CRE, se for um engenheiro, quer seja o CAL, se for um arquiteto, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Quando chegar lá, você registrou. Aí o pessoal, como é que eu consigo fazer esse registro? Existem várias formas, no mínimo três, para você fazer essa comprovação de registro dessa pessoa no conselho. Pode ser carteira de trabalho, pode sim, essa forma de vínculo. pode ser uma condição de que você existe um contrato de prestação de serviço, com um meio expediente ou algo do tipo. E pode ser também você sendo um parceiro, sendo um sócio dentro da sua empresa. Ah, eu posso trazer alguns sócios para atuar comigo. A empresa pode ser nova, então, ela vai definir só atividade de credenciamento, então, eu já faço a divisão aqui das atividades para ele, e para o engenheiro responsável técnico. Eu, representante legal, recebo essas demandas e a gente tem um vínculo de sociedade para desenvolver essas atividades no credenciamento. Então, é isso. Primeiro passo, oportunidade. Segundo passo, você tem uma empresa de engenharia ou de arquitetura. Para ser engenheiro, empresa de engenharia ou arquitetura, você tem que ter um responsável técnico, no mínimo. E esse responsável técnico, você vai registrar dentro do conselho. E aí, existem três formas para registro desse profissional que eu já falei aqui. Carteira de trabalho, contrato de prestação de serviço ou então, vínculo de sociedade. Isso aí é lá. E fala um negócio. O Alex, Alex Teles, ele é engenheiro e responsável técnico por uma empresa no período de 20 horas semanais. Posso ser responsável técnico em uma empresa nesse restante 10 horas? Pode, sim. O que acontece? Dentro de cada conselho, é exigido que o profissional comprove a dedicação de tempo em cada tipo de atividade que ele vai prestar por cada empresa. via de regra. Hoje, um engenheiro no CREA, posso falar mais do CREA do que do CAL, mas o CAL deve ser de forma semelhante, análoga. Você pode responder por duas empresas nessas condições de trabalhar 20 horas, meio expediente. Então, um meio expediente eu sou responsável para desenvolver atividades em uma empresa, outro meio expediente em uma segunda empresa e um terceiro, existe até a possibilidade de você entrar dentro de uma terceira empresa também, que essa empresa seja a sua empresa. Você é comando fichador de uma empresa, então, as condições básicas para resistir ao conselho que hoje são aceitas são até três empresas que você pode ser responsável e atuar por elas. Agora, leva sempre a um outro ponto que sempre perguntam então essa condição, que já perguntaram hoje no grupo aí dele. Ah, Tiago, então, beleza, eu vou me habilitar em três empresas e vou mandar credenciamento. Opa, aí não, aí é uma restrição que o edital já fala, tá? Eu estou com um modelo de edital de 2019 aqui também que a gente pode dar uma passada, uma folheada e eu falar alguns pontos. Mas, basicamente, essa condição que eu quero de falar de restrição é o seguinte, a imposição do contrato é que um responsável técnico ele pode, só pode desempenhar atividades por uma empresa de forma continuada no contrato. Ou seja, de cada estado, a abertura do edital vai ser de forma racional, tá? Todos os estados vão abrir e você pode se habilitar em contratos diferentes por cada unidade federativa. Certo? Então, o que acontece? Cidades, estados vizinhos, São Paulo, Minas, Paraíba, aqui em Paraíba, o Grande Norte, Pernambuco, você pode atuar e pode atuar por empresas diferentes. O que você não pode é dentro de tu mesmo, uma unidade federativa, você atuar por duas empresas. Se chegar, você começa um responsável técnico da empresa A, eles vão olhar a sua documentação, cadastram, teu CPF, quando chegar a segunda empresa, ele já vai, nem vai ler essa tua documentação. Então, não adianta dar isso tudo gato, não. Isso é estranho, né, Tiago? Porque, de forma lógica, seria mais fácil você atuar como responsável técnico dentro do seu estado por várias empresas do que por estados distintos, né? É. Para pensar, né? Mas é uma coisa que eles viram aí de controlar a, sei lá, possíveis formas de burlar o certame, né? É, porque aquela questão, existe toda uma legalidade que não é minha área, na área jurídica, que preconiza esse processo de edital de credenciamento. Então, eu tenho que garantir pessoalidade, tenho que garantir isonomia, aquela que a gente tem direito administrativo aí, o LIMP, isso aí eu acho que deve estar vinculado a essa necessidade. Então, para uma empresa só não representar todas as atividades dentro do estado ou a maior parte, algo desse tipo, eles tentam fazer essa limitação para deixar vagas para todo mundo. Ah, e sobre vagas, não existe vagas limitadas, tá? Quando abre, eu não vou concorrer com nenhum colega do lado. Então, se você quiser, uniforça, sempre, vamos fazer junto, vamos fazer a mentoria junto com o pessoal lá que eu vou entender, a gente faz junto. eu quando comecei, não sabia de nada, era uma onda aí de incertezas, eu e o Luiz, a gente habilitou pela mesma empresa. Existem estratégias que a gente vai passando aqui dentro da nossa mentoria, que alguns estados, por exemplo, no estado da Paraíba, o nosso, eu e o Luiz atuam pela mesma empresa. Por quê? Porque nessa condição, eu consigo me dividir com o Luiz nas vistorias dos dois. Já no estado vizinho, o Luiz tem a empresa dele, eu tenho a minha empresa e eu atuo lá e o Luiz atua também, porque a gente faz uma rota, uma forma estratégica de escalar esse negócio. O que acontece? A grande maioria dos engenheiros que terminam se frustrando por não atingir altos faturamentos é que eles não vislumbram outras possibilidades de você expandir, escalar esse tipo de negócio, que é um negócio como qualquer um. Eles ficam limitados a fazer ali na sua cidade uma, duas atividades só e está satisfeito. aí depois diz que realmente não é lucrativo. Ou então, diz que não é lucrativo porque não quer que ninguém entre para ficar ganhando só. Então, são essas duas condições. Ou também tem que pegar uma atividade, o cara só pega avaliação, só pega análise, também não quer expandir o seu corpo técnico, porque você abriu ali a sua empresa como vocês têm e vocês podem sair colocando vários responsáveis técnicos para poder agregar ali mais serviços, pegar mais OS testes do banco, né? Exatamente. Então, a estratégia que a gente veio testando, a gente passou desde 2012 por vários editais de credenciamento, não só da Caixa, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BNB, Popex FH, vários desses aí que vão abrir na sequência desse ano. Esse ano é um ano bom para todo mundo de credenciado. e aí a gente veio fazendo testes, sabe, ah, nesse ano a gente vai testar isso aqui, esse ano eu vou arruir o osso um pouquinho, nesse ano eu vou interpretar mais ou menos o que eu estou vendo em nível regional, em nível estadual, e aí a gente conseguiu fazer esse mapa do que a gente tentou e viu o que era bom e o que era ruim. Então, essa é uma informação, é um conhecimento que é muito valorizado por todo mundo que vem conversar com a gente e de fato eu tive que suar muito, o Luiz teve que suar muito, mas hoje a gente aprendeu o caminho das pedras e é o que a gente tenta passar para todos na nossa mentoria.